O acidente aconteceu no início da tarde, neste ponto da PRC 280, entre os municípios de Vitorino e Renascença. Envolveram-se na colisão este caminhão Volkswagen carregado com resina de pinheiro e este bitrem carregado com milho. O caminhão Volkswagen estava parado à margem da rodovia. O motorista do bitrem não conseguiu desviar e acabou batendo na lateral. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender os motoristas, mas eles dispensaram o atendimento médico. No local, a presença da Polícia Rodoviária Estadual para os procedimentos cabíveis. A informação inicial é que um dos motoristas tivesse passado mal, ocasionando um acidente. E, de fato, quando nós chegamos aqui no local, a equipe do SAMU já estava abordando o motorista que relatou que houve um mal súbito com ele, né? E ele acabou colidindo com outro caminhão que estava parado no acostamento devido a problemas mecânicos. Então, esse caminhão parado já tem aproximadamente uma hora e trinta que está parado devido a problemas mecânicos. E esse outro caminhão aqui, então, durante o seu deslocamento, houve um mal súbito do motorista e acabou ocasionando um acidente que rompeu toda a lateral do caminhão estacionado.